Mano, olha só, esse ataque de abelhas foi no abrigo que fica no setor Vila Vitória, aqui em Goiânia. Foi no começo da tarde de ontem, um abrigo com mais de 100 animais, entre cães e gatos. Esse enxame estava ali numa região de mata, bem ao lado do abrigo. Segundo funcionários do abrigo, o centro de zoonose, também o corpo de bombeiros, já tinham sido chamados anteriormente, já há alguns dias. Eles relataram essa situação e o medo de que um ataque pudesse acontecer, mas ninguém foi até o local. Eles então contrataram por conta própria, fizeram uma vaquinha ali, conseguiram dinheiro, contrataram um apicultor. Esse apicultor estava lá no momento desse acidente, mas ele nem chegou a tentar fazer a retirada do enxame de abelhas. Antes disso, houve o ataque. Seis cães acabaram sendo picados e perdendo a vida. Quatro deles morreram na hora, outros dois morreram já no veterinário. Um também acabou fugindo ali, assustado, e ainda está sendo procurado pelo pessoal do abrigo. Duas pessoas que estavam lá no abrigo também foram picadas, mas não precisaram ser hospitalizadas. O corpo de bombeiros, segundo o pessoal do abrigo, foi até o local uma hora depois do chamado. O acidente já tinha acontecido, causado essas vítimas, mas o pessoal do corpo de bombeiros ajudou na retirada de outros animais. O pessoal do centro de zoonoses também esteve no local depois do acidente. O corpo de bombeiros explicou o seguinte, reforçou que só atua na retirada de enxame de abelhas quando há risco iminente no local e que esse trabalho é desempenhado pela prefeitura. Já o centro de zoonoses disse que recebe entre 35 e 40 solicitações para retirada de abelhas todos os dias em Goiânia. E como todos os casos são tratados como situação de urgência, os chamados são atendidos priorizando ali a saúde pública, principalmente casos em que tem crianças e idosos. Manu, bom, eu vou falar aqui que já precisei, já entrei em contato tanto com o corpo de bombeiros e centro de zoonoses, inclusive para retirar o enxame de abelhas na casa dos meus avós, de quase 90 anos, e também não tive respostas, ninguém foi até o local. Meu avô, temoso, foi lá, conseguiu retirar as abelhas, mas correndo um grande risco. Então eu entendo a reclamação do pessoal do abrigo, de fato, quando se chama, nem sempre tem um atendimento imediato. E infelizmente, acabou com a morte de seis animais deste abrigo e dois funcionários também sendo picados. Manu, é lamentável o que aconteceu, mas fica o alerta, né? E a pessoa não pode tentar retirar por conta própria nenhum enxame de abelha, já faço o alerta aqui, porque o risco, ele é enorme. O caminho é esse, chama a Alice, o risco foi iminente, o corpo de bombeiros e também o centro de zoonoses, e torcer para que alguém apareça. Manu? A gente não é a primeira, nem a segunda, que você está trazendo um exemplo da sua família, a vez que a gente recebe reclamação de que as pessoas não conseguem retorno no centro de zoonoses. Já que a gente está trazendo essa situação aqui, então, e inclusive essa reclamação, a gente abre espaço para que o centro de zoonoses se posicione, né? Assessoria de imprensa, porque há essa dificuldade, se há algum outro canal mais ágil. Ah, porque a demanda é muito grande, mas não é a primeira, nem a segunda vez que a gente mostra isso e recebe reclamação disso. Patrícia Pias, que já deu puxão de orelha ao vivo no avô, Então, mostrou aqui o exemplo, trazendo as informações para a gente. Pathy, obrigada, mas é perigoso mesmo, não pode de jeito nenhum, né? Tadinho dos bichinhos, gente. E a dor disso, imagina só! Pathy, obrigada, 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 obrigada